e fala pessoal do canal engenharia na prática tudo bem amanhã eu vou moldar com você esse concreto aí que você está observando um concreto estrutural de fck 20 mpa olha só a trabalhabilidade desse concreto que se assemelha muito a um concreto usinado onde que forma nós vamos preparar vai ser um passo a passo e nós vamos te ensinar aqui a fazer a preparar o primeiro traço de acordo com as condições da sua obra como assim condições por exemplo quando você vai fazer ali a primeira bitonada de uma série de muitas e você não tem ali o controle da umidade da areia o controle da umidade muitas vezes da brita então você precisa preparar esse primeiro traço fracionando a quantidade dos materiais e também a quantidade de água então esse é considerado um traço uma forma correta a forma padrão de você preparar o primeiro traço e aqui amanhã eu vou mostrar esse passo a passo a passo de como você preparar esse concreto na sua obra o primeiro concreto de muitos que você tenha que fazer ok então pessoal não percam é amanhã aqui no canal engenharia na prática